Davi Se teu lugar é na guerra, Davi Por que escolher descansar? Se é tempo de tu guerrear Davi, o que tu fazes aí, Davi? Se teu lugar é na guerra, Davi Por que escolher descansar? Se é tempo de tu guerrear E não vai ser um urso que tu vai matar Não vai ser um gigante que tu vai derrubar Não é um exército que vai vencer O novo inimigo acaba de nascer E nem a tua espada, nem a tua louça Nem o teu escudo vai te proteger Me permita apresentar teu novo inimigo Pega o espelho que você vai ver Então me deixa adorar, me deixa cantar Me deixa profetizar Me deixa profetizar Enquanto eu estou na guerra, eu estou cantando Eu estou tentando Eu estou tentando Então me deixa adorar, me deixa cantar Me deixa profetizar Enquanto eu estou na guerra, eu estou tentando Eu estou tentando Davi, o que tu fazes aí? Davi, se teu lugar é na guerra Por que escolher descansar? Se é tempo de tu guerrear Davi, o que tu fazes aí? Davi, se teu lugar é na guerra Davi, por que escolher descansar? Se é tempo de tu guerrear E não vai ser um urso que tu vai matar Não vai ser um gigante que tu vai derrubar Não é um exército que vai vencer Um novo inimigo acaba de nascer Então me deixa adorar, me deixa cantar Me deixa, me deixa profetizar Enquanto eu adoro, eu estou matando a carne Eu estou adorando, eu estou tentando Então me deixa adorar, me deixa cantar Me deixa rodar, me deixa profetizar Eu posso ser fraquinho, mas eu estou tentando Mas eu estou tentando Mas eu estou tentando Então me deixa adorar, me deixa cantar Me deixa, me deixa batizar Mesmo fraquinho, eu estou tentando Eu estou tentando pra ter larga e não vencer Então me deixa, me deixa Me deixa, me deixa cantar Enquanto eu estou na guerra, eu estou tentando Eu estou tentando Não me pare, me deixa cantar Me deixa, me deixa, me deixa profetizar Enquanto eu estou na guerra, eu estou tentando Eu estou tentando Você tá tentando A gente tá Enquanto eu estou na guerra Eu me estou tentando Eu me estou tentando Eu me estou tentando Glória a Deus A vida viva Aleluia, aplauda o Senhor Jesus Glória Glória a Deus Eu quero ver a igreja comigo agora Vamos lá Deus de fogo, Deus de fogo Que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém tocar No fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo Que te chama pelo nome Eu nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência faça fome Divisa de fogo, vai onde queira Ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guiar Se pisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Foi no quartel general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos ungidos, você vai contemplar Mas desceu o varão esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo Mas desceu o Miguel, a canjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu Não posso me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo arrebatado por Deus Desceu, mas desceu o varão esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo Mas desceu o Miguel, a canjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, 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 vem com fogo, vem adorar o nome do Senhor Manda fogo, manda fogo, manda fogo Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, 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 vem Parcer Não temiel Amém Meu Deus Por favor, chegue aqui Precisamos conversar Meu Deus Por favor, sente aqui Eu preciso desabafar Meu Deus, já basta Não posso mais mudar As minhas forças já acabarão Não posso continuar Eu vou me esconder Pois procuram me matar Toma minha vida E me deixe descansar E me deixe descansar Elias O que tu fazes aí Elias 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 Tu não podes ficar aí Elias Sai dessa caverna Elias Levanta desse chão Elias Desperta Desperta desse chão E toma 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 tudo esse pão Elias Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Tu fugir Porque onde tu for Eu vou atrás de ti Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás Eu vou atrás Minhas forças se acabaram, não posso continuar Eu vou me esconder, mas procuro me mandar Toma minha vida e me deixe descansar Esta maravilha, quem pode ver glória, Jeová? Elias, Elias, Elias Elias, o que tu fazes aí? Elias, 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 Elias Tu não podes ficar aí Elias, sai dessa caverna Elias, levanta desse chão Elias, desperta desse sono E vou matar, vou matar desse pão Elias, não adianta se esforrer Porque onde tu for eu enxergo você Elias, não adianta tu fugir Porque onde tu for eu vou atrás de ti Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás de ti Não adianta você fugir Na caverna, na caverna, tu não podes ficar Elias é meu servo, eu vou te buscar Elias é meu servo, eu vou te buscar Na caverna tu não vai ficar Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgues por favor Você não sabe nem um terço da minha história Não tem noção de onde o meu Deus me tirou Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgues por favor Você não sabe nem um terço da minha história Não tem noção de onde o meu Deus me tirou Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro monte orar Pois aquele que me usa tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Que a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha inveja, vai pro monte orar Pois aquele que me usa tem poder pra te usar No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja, quando na igreja eu começo a dar lugar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgue, por favor Você não sabe nem o terço da minha história Não tem noção da onde o meu Deus me girou Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgue, por favor Você não sabe nem o terço da minha história Não tem noção da onde o meu Deus me tirou Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus É desse jeito, pois aquele que me usa tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenho noção da onde o meu Deus me tirou É desse jeito, pois aquele que me usa tem poder pra te usar Olhava o mundo, era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar Era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus usar Entra no manto, deixa Deus chutar Entra no manto, deixa Deus chutar Entra no manto, deixa Deus chutar Amém? Jesus vai mandar e tu vai fazer esse negócio que é vitória pra tua vida Oh meu Deus do céu, glória a Deus Se tem goteira no telhado, farinha na panela, pega essa varoa e casa com ela É de casa pro trabalho, ele é trabalhador Pega esse varão, baroa e dá valor É de casa pro trabalho, ele é trabalhador Pega esse varão, baroa e dá valor Tem goteira no telhado, farinha na panela, pega essa varoa E casa com ela, tem goteira no telhado, farinha na panela, pega essa varoa E casa com ela, é de casa pro trabalho, ele é trabalhador Pega esse varão, pega essa varoa, pega essa varoa, abre essa parada, prepara o radier Jesus tá preparando uma benção Jesus tá preparando uma benção pra você Ah meu irmão, que eu vou te falar De casa alugada, meu Deus do céu De casa alugada, você não vai mais morar De casa alugada, você não vai mais morar De casa alugada, você não vai mais morar É de casa alugada, pega essa chave na tua mão Abre essa porta, na tua frente, irmão É a porta da casa própria Pode entrar, eu já tô vendo a vitória É vitória grande, que vem pra você, pode receber Levanta lá, me abraça Ah meu Deus do céu, olha aí, já tô até vendo a vitória Ah meu Deus, tem sala, cozinha, banheiro, dois quartos Uma garagem pra tu botar um carro novo E Jeová deu pra você Olha aí esse terraço, vai ter até churrasqueira Ah glória, oh meu Deus do céu Ele é rádio, farinha na panela Pega essa varoa e casa com ela Pega essa varoa e casa com ela É de casa pro trabalho, ele é trabalhador Pega esse varão, varoa e dá valor É de casa pro trabalho, ele é trabalhador Pega esse varão, varoa e dá valor Abre essa planta, prepara o radier Jesus tá preparando uma bênção pra você Se liga meu amigo, do que eu vou te falar De casa alugada você não vai mais morar De casa alugada você não vai mais morar De casa alugada você não vai mais morar Hoje meu Deus vai desencalhar aqui Ah papai, desencalha, 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 desencalha Jesus tá desencalhando Quem tá encalhado aqui hoje é zoado e bota Recebe, ei, a arma abaixada Olha, toma na tua mão, ó varão Essa chave, essa chave, ó varão Toma na tua mão, é a chave da tua vitória De casa alugada você não vai mais morar De casa alugada você não vai mais morar De casa alugada você não vai mais morar Segura essa chave, hoje aqui nesse lugar De casa alugada, meu Deus do céu Que coisa foda De casa alugada você não vai mais morar Eu quero mandar um abração pra todos os irmão construtor Todos os irmão que são pedreiros Um abraço, um beijo na pro, viu? Aleluia Prepara pra construir muita casa Prepara, 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 prepara Abre a sapata, prepara o adeiro Jesus tá preparando, vem Se liga meu amigo Isso, segura De casa alugada você não vai mais morar De casa alugada você não vai mais morar Não vai mais morar, não vai mais morar, não vai mais morar Eu vou te tirar daquele lugar Vai te exaltar, não vai mais morar Eu vou te tirar daquele lugar Ele vai te exaltar Recebe, recebe, recebe Se tem roteira no telhado, tem farinha na panela Tem roteira no telhado, tem farinha na panela Pode pegar e cansar É vitória pra você Eu vi, eu vi Um anjo arpada de fogo Eu vi, eu vi Um anjo arpada de fogo Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça, era fogo puro Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça, era fogo puro Eu vi, eu vi Um anjo arpada de fogo Eu vi, eu vi Um anjo arpada de fogo Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo puro Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo puro De madrugada quando eu estava orando Eu senti que alguém me tocou De madrugada quando eu estava orando Eu senti que alguém me tocou Olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Olhei para ver quem era Era o anjo do Senhor Desce fogo, desce o poder Quem estiver ligado já vai receber Desce fogo, desce o poder Quem estiver ligado já vai receber Desce fogo, desce o poder Quem estiver ligado já vai receber Desce fogo, desce o poder Quem estiver ligado já vai receber Eu vi, eu vi Um anjo com a farda de fogo Eu vi, eu vi Um anjo com a farda de fogo Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo curto Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo curto Tem uma bombinha branca voando nesse lugar Tem uma bombinha branca voando nesse lugar É o Espírito Santo procurando onde pousar É o Espírito Santo procurando onde pousar É no teu coração, aleluia, é no teu coração Aleluia, é no teu coração onde ela quer pousar É no teu coração, aleluia, é no teu coração Aleluia, é no teu coração onde ela quer pousar Eu vi, eu vi, o anjo com espada de fogo Eu vi, eu vi, o anjo com espada de fogo Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo puro Era fogo no pé, era fogo na mão Era fogo na cabeça e era fogo puro Tem uma pombinha branca voando nesse lugar Tem uma pombinha branca voando nesse lugar É o Espírito Santo procurando onde pousar É o Espírito Santo procurando onde pousar É no seu coração, aleluia, é no seu coração Aleluia, é no seu coração onde ela quer pousar É no seu coração, aleluia, é no seu coração Aleluia, é no seu coração onde ela quer pousar É no teu coração, aleluia, é no teu coração, aleluia, é no teu coração, onde ela quer pousar. É no teu coração, aleluia, é no teu coração, aleluia, é no teu coração, onde ela quer pousar. Grandão, grandão da Galiléia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, grandão da Galiléia Passeia nessas águas e peleja nessa terra Grandão, grandão da Galiléia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, grandão da Galiléia Vem comigo, Lucas! Grandão, grandão da Galiléia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, grandão da Galiléia Mucca na guitarra, bota tudo pra quebrar Grandão, grandão da Galiléia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão, Grandão, da Galileia Marquio na batera Faça nessa terra o varão Faça nessa terra o varão biguega Grandão, Grandão, da Galileia Passa em aquelas águas e peleja nessa terra Grandão, Grandão, da Galileia Passa nas águas e pelejando E passa nessa terra um varão de guerra Passa nessa terra um varão de guerra Passa nessa terra um varão de guerra VARÃO PELEJADOR Enquanto a igreja marcha seu futuro ele fechou VARÃO PELEJADOR Enquanto a igreja marcha seu futuro ele fechou Olha esse comando, olha esse decreto Arão tá desfazendo asombra no cemitério Olha esse comando, veja só quem vai descer É um general de terra, por fatiço desfazer Grandão, grandão, da Galiléia Passanha pelas... Opa! Arome da Sarai Ele é da Galiléia Passanha pelas águas e peleja nessa terra Passa nessa terra um varão, liga Passa nessa terra um varão, liga Passa nessa terra um varão, liga Olha aí, meu filho, ele passando na tua casa Passa nessa terra um varão de covadaça É do tempo da covadaça Passa nessa terra um varão, liga Passa nessa terra um varão, liga Eu disse, passa, passa Passa nessa terra Passa nessa terra Passa nessa terra um varão, liga Passa nessa terra um varão, liga Passa nessa terra um varão, liga Passa nessa terra, Passa nessa terra, Passa, Ai, Passa nessa terra, Passa nessa terra, Ele é rarão, Mas ele passa nessa terra, O varão ninguém erra, Ele passa nessa terra, O varão ninguém erra, É só tu olha esse comando, Tu olha esse decreto, Mas não tá me esvazendo as sombras no cemitério, Olha esse comando, Veja só quem vai descer, General de guerra, Com fatiço, me esvazer, Olha esse comando, Cai, Ai, 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 Ai Esse comando, olha esse decreto Grandão, grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão da Galileia Passeia pelas águas e peleja nessa terra Grandão da Galileia Passeia pergolo, pergolo, pergolo Passa nessa terra um varão Mas ele passa nessa terra um varão Passa, o nome dele é Jesus de Nazaré, meu filho Mas ele passa, ele passa, ele passa Passa nessa terra, passa nessa terra um varão Vem pro Maxi do Torim, manda Anabaxi em Paragasô Rapimbo, a cada cabeça Passa nessa terra Passa nessa terra Passa nessa terra Passa nessa terra Panéi, é o voquinho Passa nessa terra Passa nessa terra Passa Aí nesse carro ele vai galivalendo Passa nessa terra Passa nessa terra Ele é rarão de guerra Ele é grandão, ele é grandão da galiléia Passa nessa terra o varão Ele é varão de guerra Ele é grandão, grandão da galiléia Passeia pelas éguas e peleja nessa terra Ele é grandão da galiléia Passeia pela, olha aí minha filha Olha esse comando, olha esse decreto Caralho tá desfazendo as obras no sulitário Esse comando, veja só quem vai descer General de guerra pro feitiço desfazer General de guerra pro feitiço desfazer General de guerra pro feitiço desfazer É pro feitiço desfazer Ele é grandão da galiléia Araba xaiá É nunca fácil andar com o amarese Mas ele passa nessa terra 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 O meu guerreiro não morreu Esse guerreiro não morreu O meu guerreiro não morreu O meu guerreiro não morreu Ele venceu a própria morte O meu guerreiro não morreu O meu guerreiro não morreu O meu guerreiro não morreu Não pode morrer Esse guerreiro não pode desaparecer Esse guerreiro não pode parar O nome dele é Jeová O meu guerreiro não pode morrer Esse guerreiro não pode desaparecer Ele morreu Ele morreu Eu tô fazendo milagre Eu tô fazendo milagre Eu tô fazendo milagre Olha eu passando na terra Olha eu passando na terra Tô derramando a autoridade Tô derramando a autoridade Levanta a mão pra cima Autoridade Autoridade Tô derramando a autoridade Tô derramando a autoridade Tô derramando a autoridade A sua vida vai virar A sua vida vai virar Teu cativeiro vai virar Teu cativeiro vai virar Se prepara viu Porque ano que vem é tudo novo Eu vou convidar os vasos assim Eu vou convidar os vasos assim Prepara a multisca Papai quer te encher Vaso tampado não recebe poder Vaso tampado não recebe poder Olha lá atrás Deus já começou a tomar os vasos Vou convidar Aqui eu vou convidar A igreja de pé A igreja de pé Acabou de descer Acabou de descer Vou convidar Papai mandou te convidar Pega sua espada e maneja ela Enquanto você marcha ele se revela Pega sua espada e maneja ela Enquanto você marcha ele se revela Olha ele passando na terra Olha ele passando na terra Olha ele passando na terra I, 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 i Mas ele passa por aqui 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 I, i, i Contenta esse varão que sentiu agora Abra a boca, irmão E deu glória Tem glória agora Eu te convido Lava chupa, manda eu ver Para amassar nesse detanto Eu te convido Eu disse Mas com varão Mas com varão Mas com varão Mas com varão Du, 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 du Du, 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 du Açaí, ele é varão de guerra Ele é varão de guerra Mas eu te chamo de dão Mas eu te chamo de paz Mas eu te chamo de dão Mas eu te chamo de dão Meu Deus, que negócio é esse? Papai cantou e também quer Papai cantou e também quer Papai cantou e também Papai cantou Papai cantou E aí, e aí, e aí, e aí É santa ser, é santa ser É santa ser, é santa ser Ó, ó, ó O dada com dele mandar Ó, dedê Papai cantou e também quer 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 Pega aí, peraí Pega aí o vaso Você pode marchar Papapapa com a vida Pra você ter E aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí O Diolero, Diolero, Diolá O Diolero A Dada com Dede Me Can O Dada com Manavaxé Olha Papacandere Madagá Eu tô sentindo o Decovaná Olha aí minha apóstola Esse varão que marcha do teu Canamar Onde canta na B A, A, A Navaxô Assim pra mim Tem muita gente fugindo Desse mistério Acabou de saber Que esse negócio é sério Tem muita gente fugindo Desse mistério Ou nós sabendo que esse negócio é sério Papai mandou você sair Ou só foi sua rebeldia Ah, ah, ah Papai mandou você sair Ou só foi sua rebeldia Quem mandou você sair do Canamar Papai mandou você sair Ou só foi sua rebeldia Vai devagar esse negócio Papai mandou você sair, só foi sua na minda Papai mandou você sair Papai mandou você sair Papai mandou você sair Tudu, 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 tudu Ah, ah, ah Levanta a tua mão para o céu e dão glória pra Jesus Jacó segurou o anjo Segurou e não deixou subir E o anjo perguntou dizendo O que tu queres que eu te faça? Jacó respondeu dizendo Me dar a minha bênção pra depois subir 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 Jacó, Jacó segurou o anjo Segurou e não deixou subir Jacó segurou o anjo Segurou e não deixou subir E o anjo perguntou dizendo O que tu queres que eu te faça? Jacó respondeu dizendo o que? Me dar a minha bênção pra depois subir 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 Me dar a minha bênção pra depois Olha só, está na luta, segure o anjo, segure e não deixe ele subir Está na prova, segure o anjo, segure e não deixe ele subir Ele vai te perguntar dizendo, o que tu queres que eu te faça Você gemendo, responde dizendo, me dar a minha bênção pra depois subir Me dar a minha bênção pra depois Está na luta, segure o anjo, segure e não deixe ele subir Está na prova, segure o anjo, segure e não deixe ele subir Ele vai te perguntar dizendo, o que tu queres que eu te faça Você chorando, responde dizendo, me dar a minha bênção pra depois subir 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 A muralha de Jericó Não pode suportar Não pode suportar O barulho do pandeiro Da bucina tocar A muralha de Jericó A muralha de Jericó A muralha de Jericó Não, não pode suportar O barulho do pandeiro Da bucina a tocar Foi pra Jericó Foi pra Jericó Que Israel machou Foi pra Jericó Que Israel machou Vai marchando E vai marchando Para a Jericoca aí tem que marchar primeiro E vai marchando, vai marchando, vai tocando o pandeiro Vai marchando, vai, vai tocando o pandeiro E vai marchando, vai marchando, vai tocando o pandeiro Para a Jericoca aí tem que marchar primeiro Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Então levante agora e começa a dar lugar Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Mas pra Jericoca aí você tem que marchar Mas pra gerigota aí você tem que machar Então levante agora e comece a dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Se coloque de pé começa a dar lugar Dar lugar, dar lugar, dar lugar, vai Dar lugar, dar lugar, dar lugar, dar lugar Eu quero ver você dar lugar Vai dando glória agora, vai dando glória Vai dando glória, dando glória, misturado com aleluia Vai dando glória aí, misturado com aleluia Vai dando glória Lista cabal da cabal da saia Vai dando glória, dando glória, misturado com aleluia Vai dando glória, misturado com aleluia, misturado com aleluia E deixa que esta barreira, Jeová derruba O exército de Deus se prepara agora Pra receber vitória E agora? Na primeira volta Da 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 primeira volta Tremia na vitória Da segunda volta Vai chegar a vitória, dá a terceira volta Tá vendo a vitória, vai dando a quarta volta E vai dando glória, vai dando a quinta volta Tá chegando a vitória, vai dando a sexta volta Se alegre, já chegou a vitória Vai marchando, vai marchando, dando a sétima volta Jericó está caindo, contempla a vitória E vai marchando, vai marchando, dando a sétima volta Vai marchando, vai marchando, dando a sétima volta E receba a vitória! Alguém me tocou, tocou diferente Mestre, é grande a multidão, aqui tem muita gente Alguém me tocou, porque eu senti Alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim Alguém me tocou, tocou diferente Mestre, é grande a multidão, aqui tem muita gente Alguém me tocou, porque eu senti Alguém me tocou diferente, saiu virtude de mim Toca, toca nele agora, quem quer ser curado Toca nele agora pra ser transformado Toca nele agora e recebe a vitória, que vem lá da glória Toca nele agora, quem quer ser curado Toca nele agora pra ser transformado Toca nele agora e recebe a vitória, que vem lá da glória Toca, toca e recebe a vitória Toca, toca e destila da glória Toca, toca e recebe a vitória Toca, toca e destila da glória Toca, toca e destila da glória Toca, toca e destila da glória Fui eu o Senhor Quem te tocou Fui só tocar em suas vestes E a hemorragia cessou Fui eu o Senhor Quanto tempo esperei Fui só tocar em suas vestes E curada fiquei Toca nele agora, quem quer ser curado Toca nele agora pra ser transformado Toca nele agora e recebe a vitória, que vem lá da glória Toca nele agora, quem quer ser curado Toca nele agora pra ser transformado Toca nele agora e recebe a vitória, que vem lá da glória Toca, toca e recebe a vitória, que vem lá da glória Toca, toca e recebe a vitória Toca, toca e destila da glória Toca nele agora e recebe a vitória, que vem lá da glória Toca nele agora e recebe a vitória, que vem lá da glória Toca nele agora e recebe a vitória, que vem lá da glória Faraó deu uma ordem pra poder matar E Miriam, seu irmão, a observar Na beira do rio Níria ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Faraó deu uma ordem pra poder matar E Miriam, seu irmão, a observar Na beira do rio Níria ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Eu posso ouvir o choro do bebê Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Aonde Miriam aprendeu tocar bandeiro Foi dentro da tenda pra bafar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço o barulho de tamborim Olha que aonde Miriam aprendeu tocar bandeiro Foi dentro da tenda pra bafar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço o barulho de tamborim Tem Miriam Olha as Miriam aí, ó Eu vou entrar Tem Miriam Tem Miriam Tem Miriam, de Pamaguba e da Arauá Tem Miriam Ouço o barulho de tamborim Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Oh Joquebede, Moisés não vai morrer Desceu um anjo do céu Pra guerrear nesta terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E lá bareita de fogo Fogo, fogo, fogo E sinta a glória de fogo Fogo, fogo, fogo Revanta a mão, receba fogo Fogo, fogo, fogo Fogo do altar E lá bareita de fogo Fogo, fogo, fogo E sinta a glória de fogo Fogo, fogo, fogo Eita, Jesus! Fogo, 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 fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E lá bareita de fogo Fogo, fogo, fogo E sinta a glória de fogo Fogo, fogo, fogo Levanta a mão, receba fogo Fogo, fogo, fogo Fogo do altar E lá bareita de fogo Fogo, fogo, fogo E sinta a glória de fogo Fogo, fogo, fogo Levanta a mão, receba fogo Aqui neste lugar Eita Jesus Eita Jesus, olha aí Dá lugar aí Você aí de casa Você que tá ouvindo agora este DVD Labaneta de fogo, 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 fogo E cita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo Fogo, fogo, fogo Fogo do altar Labaneta de fogo, 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 fogo E cita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo Aqui neste lugar Eita Jesus Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lar Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lar Vai tocar no teu esforço Libertar todos os teus filhos Dar vitória pra você Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Eu quero chamar pra cantar comigo Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar Oh, abre a porta e deixa o anjo entrar Tanta, Rejane! Meu irmão, preste atenção Não tenha medo de ninguém Já fizeram tantas coisas Para me matar também Mas porque eu sou protegida E vestida de poder Podem até fazer macumba Oh, mas quem fez é quem vai morrer Macumba não mata crente Macumba não mata crente Se o crente é crente Macumba não mata crente Macumba não mata crente Macumba não mata crente Se o crente é crente Macumba não mata crente Olha tem manto, tem mistério Se liga, vaso Entra nesse ponto, não fica parado Olha tem manto, tem mistério Se liga, vaso Entra nesse manto e não fica parado Olha tem manto, tem mistério Se liga, vaso Entra nesse manto e não fica parado Olha tem manto, tem mistério Se liga, vaso Entra nesse manto e não fica parado Vem comigo, vem comigo Eu te convido pro manto Eu te convido pro manto Do pai, do filho, do Espírito Santo Eu te convido pro manto Eu te convido pro manto Eu te convido no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Olha aí, olha aí, esse capete de fogo aí Olha se tá perdido de fogo, esse tapete de fogo Esse tapete de fogo, Jesus te convida pra você marchar Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na presença de papai Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na presença de papai Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na presença de papai Eu marcharei, eu marcharei Marcha a igreja na presença de papai Marcha a igreja na presença de papai Marcha a igreja na presença de papai Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, Deus Quebra barreira do inimigo e da vitória o povo seu O povo seu, quebra tudo, quebra tudo, Deus Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém Vim adorar o Deus que você tem Fica me olhando com um olhar reparador Tá dentro da igreja, mas esconde do pastor Fuma um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Mostra o teu caráter Desce, reconhece cada pedra que tu tá Que é o degrau que me aparece Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém Vim adorar o Deus que você tem Fica me olhando com um olhar reparador Tá dentro da igreja, mas esconde do pastor Fuma um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Fuma um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Mostra o teu caráter Desce, reconhece cada pedra que tu tá Que é o degrau que me aparece Arranca tua capa, crente e fariseu Falar de mim é fácil, eu quero ter você seu Essa pedra que tu tá atacando O meu castelo, estou quase terminando Continue e taque a pedra que quiser Tua pedrada não avalou a minha fé Essa pedra que tu tá atacando O meu castelo, estou quase terminando Continue e taque a pedra que quiser Tua pedrada não avalou a minha fé Tua pedrada não avalou a minha fé Tua pedrada não avalou a minha fé Sua pedrada não avalou a minha fé Eu não vim aqui pra ser melhor do que ninguém Vim adorar o Deus que você tem Fica me olhando com o olhar reparador Tá dentro da igreja, mas esconde do pastor Fuma um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Fuma um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone ainda pensa que é estrela Mostra o teu caráter, pensa e reconhece Cada pedra que tu tá Que é o degrau que me aparece Ranca a tua capa, crente pare seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Eu quero ver você seu Agora, taque a pedra que quiser Eita, meu Deus, olha só Tua pedrada trouxe prova e humilhação Mas me ajudou para chegar a minha exaltação Tua pedrada trouxe prova e humilhação Mas me ajudou para chegar a minha exaltação Chegou, 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 chegou Ela chegou, chegou a minha exaltação Ela chegou, chegou a minha exaltação Ela chegou, chegou a minha exaltação Uma, um cigarro, bebe uma cerveja E quando pega o microfone Pensa que a estrela Mostra o teu caráter, desce e reconhece Cada pedra que tu tá Que é o degrau que me aparece Ranca a tua capa, crente pare seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Falar de mim é fácil, eu quero ver Eu quero ver É agora! Mostra o teu caráter, desce e reconhece Cada pedra que tu tá Que é o degrau que me aparece Ranca a tua capa, crente pare seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Falar de mim é fácil, eu quero ver você seu Amém. Oh meu Deus. Ai meu Deus. Aleluia. Aleluia. Oh eu sinto o Senhor aqui ó Pai. Aleluia. Oh aleluia. Importa que ele cresça. E que eu desapareça. Meu Deus. Oh maravilha. Me perguntaram quem sou eu. Querem saber da onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil. Pra eu chegar até aqui. Me olhem dizem que eu não estou preparado. Me olhem julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato. Quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto. Oh meu Deus. Senti o frio e o calor. Renunciei minhas vontades. Pelo chamado do Senhor. Mas só Deus sabe o que eu passei. Para chegar até aqui. Por isso irmão não me critique. Oh. Pergunte a Deus sobre mim. Mas eu não sou artista. Não sou. Não sou celebridade. Não, não. Não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou. Eu sou. Eu sou. A voz que clama no deserto. Eu sou. Eu sou. Não sou melhor nem o mais certo. Eu sou. A voz que clama no deserto. Eu sou. Tudo é dele. Eu sei o meu lugar. Eu sou. Não sou celebridade. Quem brilha aqui é ele. Então pode passar. Passa Jesus. Passa Jesus. Passa Jesus. Passa Jesus. Passa Jesus. Passa Jesus. Aqui pode passar. Passa Jesus. Passa Jesus. Passa Jesus. Passa Jesus. Passa Jesus. Passa Jesus, aqui pode passar Ele tá passando, ele tá passando Eu tô sentindo ele passar aqui meu amor Ô maravilha Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando aqui, ele tá passando aí Ele tá passando ali, ele tá passando lá Ele tá passando aqui, ele tá passando aí Ele tá passando ali, ele tá passando lá Passa, 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 passa Passa, já vai, passa, passa, passa Jesus, passa, passa, ó meu Deus do céu, aqui pode passar Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, Jesus pode passar Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Jesus pode passar Pode passar Jesus, esse não bate eu Jesus pode passar Contemple esse varão que vai até você Com um vaso de azeite na mão, pois o azeite vai descer Não adianta você se esconder Aleluia, pois o azeite vai descer O azeite vai descer, o azeite vai descer Não adianta você se esconder O azeite vai descer, o azeite vai descer 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 Tá caindo fogo, tá caindo poder Tá caindo fogo, tá caindo poder Agora eu quero ver o que tu vai fazer Vou pular roda e sapateia no poder Tá caindo fogo em cima de você Tá caindo fogo em cima de você Agora eu quero ver o que tu vai fazer Vou pular roda e sapateia no poder Pular roda e sapateia no poder Eita maravilha, olha o crente alegre Olha o crente voando na glória Olha, olha o varão, olha o varão, olha aí Deixa Deus trabalhar, deixa Deixa Deus trabalhar na tua vida Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar na tua vida Deixa Deus trabalhar na tua casa Deixa Deus trabalhar, deixa Deus Deixa Deus trabalhar, o azeite vai descer O azeite vai Não adianta a mulher se esconder O azeite vai descer Tá caindo fogo, tá caindo poder Tá caindo fogo, tá caindo poder Agora eu quero ver o que tu vai fazer Vou pular roda e sapateia no poder 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 Vou deixar o vaso, vou deixar o vaso, vou deixar o vaso rodar Vou deixar o vaso, vou deixar o vaso, vou deixar o vaso rodar Deixa o vaso, deixa o vaso rodar, deixa o vaso Aleluia! Oh, maravilha! Abre a boca, oh, glória! Aleluia! Que maravilha! O azeite vai descer Não adianta você se esconder O azeite vai descer Aleluia! Não adianta você se esconder Olha o varão te convidando Olha o varão te convidando A nova vitória vai chegar Olha o varão te convidando Aqui nesse lugar Olha o varão te convidando Pra tu trabalhar Olha o varão te convidando Dá lugar Eita, eita maravilha! Deixa meu irmão ver as águas na tua vida Mas prepara tua cabeça Varão, prepara tua cabeça Varão, prepara tua cabeça Mulher, porque azeite vai descer Mas prepara tua cabeça Prepara tua cabeça Prepara tua cabeça Prepara tua cabeça Porque o azeite vai descer O azeite vai... Eita! Deus já falou contigo Deus já te mostrou que o azeite vai descer Mas prepara tua cabeça Prepara tua cabeça Prepara sua cabeça Mas prepara sua cabeça Vai preparando aí, vai! Ah, tá bem! Diploma da maçarada Eita, maravilha do céu! A CIDADE NO BRASIL Quem te humilhou Vai bater na tua porta Te parabenizar Pela vitória que Deus te deu Se preparem pra glorificar Quem te humilhou Vai ter que ver Quem te humilhou Vai ter que ver Quem te humilhou Vai ter que ver A glória de Deus brilha em você E você vai marchar Vai marchar E você vai pregar Vai pregar E você vai cantar Vai cantar Vai cantar Do lado pro outro Pra lá e pra cá Meu Deus vai te usar Vai te usar Meu Deus vai te usar Vai te usar Meu Deus vai te usar Vai te usar E muitas almas você vai ganhar Eles vão ter que ver 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 O casamento que Jesus vai te dar E você vai marchar Vai marchar E você vai pregar Vai pregar E você vai cantar Vai cantar Do lado pro outro Pra lá e pra cá Meu Deus vai te usar Vai te usar Meu Deus vai te usar, vai te usar Meu Deus vai te usar, vai te usar E muitas almas você vai ganhar Eles vão ter que ver, eles vão ter que ver Eles vão ter que ver, eles vão ter que ver Eles vão ter que ver, eles vão ter que ver A casa nova que Jesus vai te dar E você vai marchar, vai marchar E você vai pregar, vai pregar E você vai cantar, vai cantar De um lado pro outro, pra lá e pra cá Meu Deus vai te usar, vai te usar Meu Deus vai te usar, vai te usar Meu Deus vai te usar, vai te usar Ter muitas almas você vai ganhar Pra poder receber, tem que obedecer Pra poder receber, tem que obedecer Pra poder receber, tem que obedecer E a vitória que Jesus vai te dar Essa é a luz Parece que Deus deixa... O negócio não tem o fundo do poço Mais fundo do que o fundo do poço Talvez você entrou aqui assim Talvez você está vendo esse vídeo assim Depois do fundo do poço Aonde uma corda não chega Mas a mão do meu Deus chega Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar Teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vamos lá! Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Quem te viu chorando vai te ver cantar Quem te viu bebendo vai te ver pagar Quem te viu de bicicleta vai te ver voar Eu vou chamar para dor e ficar Eu vou chamar para dor e ficar Quem te viu parado vai te ver machar Quem te viu calado vai te ver gritar Eu tenho uma palavra profética O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vamos lá! O teu cativeiro, meu Deus, vai virar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai mudar a tua sorte, vai te levantar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O teu cativeiro, esse é o ano da virada Vai virar, vai virar Vai virar, vai virar Esse é o ano da virada Esse é o ano da tua virada Quem não fala comigo agora vai falar Quem tinha vergonha de pregar Começa a estudar, Jesus vai te usar Esse é o ano da tua virada Quem tinha vergonha de cantar Vai comprar o tremendo e começar a ensaiar O som que tá aqui é de Jeová Esse é o ano da... Esse é o ano da virada Esse é o ano da virada Pode ser melhor Esse é o ano da tua virada Esse é o ano da virada Esse é o ano da tua virada Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Se a situação te desanima Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai, você vai Você vai, você vai, você vai Diga pro Ternão que ele vai Dê uma palavra de glória pra ele aqui Você vai, você vai, você vai, você vai Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai, você vai O joré vai, o mel fica e ela vem vai A igreja vai, levante a mão quem vai Onde é bom? Levante a mão quem vai A igreja que vai, a igreja que vai Quem vai dar a volta? Você vai dar a volta por cima 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 Você vai, você vai, você vai Quem vai dar a volta por cima Quem vai dar a volta por cima Nunca perde a fé Você vai dar a volta por cima Vai, 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 vai Você vai, você vai Você vai, você vai Você vai dar a volta por cima Você vai, você vai Você vai, você vai Você vai, você vai Você vai dar a volta por cima Vai, 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 vai Você vai dar a bota por cima Tô passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Tô passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus É difícil quando a gente tá na prova E vem o atribulado enviado do diabo Ele vem totalmente carregado Todo contaminado pra tirar a sua paz E não entende que Deus quando tem uma obra Na vida de um crente Primeiro ele prova É por isso que eu vou passando Pela prova dando glória É por isso que eu vou passando Pela prova dando glória Vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Irmão, presta atenção aqui Quando a gente se converte A gente só tem a fé, só a fé E um dia eu estava em casa Como todo crente recém-convertido Que realmente quer compromisso com Deus Buscando, orando, consagrando E o diabo mandou alguém lá em casa Você sabia que quando você está passando luta Satanás sempre manda alguém na tua casa Pra tentar jogar você mais pra baixo ainda Fala pra teu irmão O diabo sempre manda alguém na tua casa Agora diga pra ele, mas só que o diabo se assusta Porque quando ele bate na porta Quem abre é o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Aleluia Aí eu estava em casa um dia E chegou um desses que o diabo manda Ele teve a coragem, irmãos Eu estava passando necessidade na época Passando fome Ele teve a coragem de olhar pra mim e perguntar assim Lázaro Se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu olhei pra ele e disse, sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem Mas o diabo não desiste de primeira Você vê que lá no deserto ele não desistiu de primeira Com Jesus que dirá comigo Aí o cidadão perguntou novamente Se tu és crente, então por que tô desta dor? Eu disse, sabe por que tô desta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor Eu vou passando pela prova dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Onde está você, Moisés? Cadê você, Moisés? Você tem que libertar, meu povo Moisés se virou e viu aquela visão Uma sarça ardendo com muito fogo e pura unção Deus bradava da sarça e dizia, Moisés A terra que está pisando está cheia de brasa e santo és Aleluia! Eita glória! Eu tô sentindo os meus pés pegarem fogo Tô sentindo aquele negócio que crente sente O meu corpo tá arrepiando É porque a glória de Deus tá envolvendo a minha vida Deus nessa hora vai fazer você pisar na brasa E o mistério vai acontecer Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Moisés pisou e Deus confirmou Foi até faraó e o povo libertou Se você pisar, se você pisar Deus vai confirmar Vai te dar armadura pra você lutar Receba, receba, receba armadura de poder agora Que vem lá da glória com fogo no altar Receba a espada, receba o escudo Capacete de fogo que vem do oculto Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo E vai pisando na brasa e vai dando glória Entra no mistério com Jesus agora Entra no mistério com o Ezequiel Que viu roda de fogo que desceu do céu Receba armadura de poder agora Que vem lá da glória com fogo no altar Receba a espada, receba o escudo Entra no mistério que vem do oculto Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo E vai pisando e vai pisando e vai pisando agora Vai pisando e vai pisando e vai pisando agora Vai pisando e vai pisando recebendo agora Recebendo o mistério de Jesus agora Pisa na brasa, pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na brasa, pisar na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Aleluia E vai pisando e vai pisando e vai pisando agora Vai pisando e vai pisando recebendo agora Recebendo o mistério de Jesus agora Vai pisando e vai pisando e vai pisando e vai pisando Oh glória a Deus E vai pisando e vai pisando e vai pisando recebendo agora Recebendo o mistério de Jesus agora Pisa na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa Pisa na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Pisa na brasa, pisar no fogo Pisa no monte para receber renovo Quem é de guerra é pra guerrear Quem é da peleja é pra pelejar Quem é de guerra é pra guerrear Quem é da peleja é pra pelejar Só quem é de guerra, vem comigo! Quem é de guerra é pra guerrear Quem é da peleja é pra pelejar Quem é de guerra é pra guerrear Quem é da peleja entra feija Quem é da peleja entra feija O barão peleja dentro do seu mar O barão peleja dentro do céu O barão preferente daqui do teu lá Vai passar aja lá!, vai passar agora vai passar! Vai na tua sala, entra, vai passar! O barão preferente daqui do teu lá Lá no teu quarto, ele vai entrar O barão preferente daqui do teu lá Vai na tua sala, vai! Entrou, 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 Ui, o barão preferente daqui do teu lá Foda, mas foda, vai de manhã Quem é de guerra é pra guerrear 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 O barão deleja dentro do teu mar A mãe de minha esposa ele já começa a tirar O barão deleja dentro do teu mar Eu tô no peito do barco da curva de baixar Olha aí, cozinhada, porque eu vou me arrancar Havia um bocão no sapo do peito e sul de baixar Agora nessa ferreira ele domina pra baixar Eu tô no peito do barco da curva de baixar Olha aí, cozinhada, porque eu vou me atirar Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Vai, o barão deleja dentro do teu mar O barão deleja dentro do teu mar O varão beleza da futebol O varão beleza de futebol Beleza, 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 beleza Beleza, 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 beleza Tá muito forte, tá muito forte Beleza, eu vou lá subir na arábia Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Deixa Deus te tomar nesse mistério Vou revelar, não vai cumpar no cemitério Deixa Deus te tomar nesse mistério Deixa eu entrar assim, ó É no chacatá, até na marcha O que o marão bate com a marcha É no chacatá, é o povão de campo grande, dá lugar aí O povão lá de Santa Cruz, a minha branca, dá lugar aí É o meu povão de Vila Crença, o povão da marchada O povão de Nau Iguaçu, meu Deus do céu, vai quebrar tudo É o rindo de jadeu de baixo na glória, vem na carruagem com a Té Vem, vem guardando a carruagem, vem Vai deixar meu cidadão nesse mistério Vou revelar no macombado sem mistério Vou deixar todo cidadão nesse mistério Vou revelar no macombado sem mistério Tempo prazer, tempo prazer, vai Tempo prazer, óbvio prazer Tempo prazer, tempo prazer Tempo prazer, óbvio prazer Óbvio prazer, óbvio prazer Pegou, 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 pegou Pegou, 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 pegou Vai ver o outro lugar Ai, deixa Deus te convidar nesse mistério Foi revelado na cuba do cemitério Deixa Deus te tomar nesse mistério Vou revelar no mar, com o mar, no cemitério Mas deixa Deus te tomar nesse mistério Vou revelar no mar, com o mar, no cemitério Deixa Deus, mas deixa Deus Então agora assim, André da Carruagem, vem comigo assim Já tão cantando lá no Nordeste Já tão cantando no Rio Grande do Sul É doida forte, quer ver? Se saque é Mido André, se não adianta tu copiar Negócio é forte, vamos lá Mas pode cantar assim, ó Quem tem, tem, quem tem, tem Mas quem não tem, tem em vez de quem tem Quem tem, tem, quem tem, tem Mas quem não tem, tem em vez de quem tem Quem tem, 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 tem É, André, mas quem não tem, tem em vez de quem tem Quem tem, 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 tem Agora, é doida que erra Tem, 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 tem Tem, 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 tem Eu quero ver quem tem Eu quero ver quem tem Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver quem tem Eu quero ver, eu quero ver quem tem Vamos ver se tem a senhora na mão, olha só O ministério tem, a boa cidade tem Ó, tem, 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 tem É na abaná, chuva e na Arábia Ou nessa casa tem, tem azeite tem Na minha vida tem, na duandé também tem Na guitarra tem, onde abaixo tem Bateria tem, tá todo mundo sem azeite Vem, 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 Tu tem azeite, dá glória nesse carro aí, ó Dá glória aí, agora na tua casa Dá glória aí nesse dentro, meu filho Tu tem azeite, tu vai se levantar, vaso Tu tem azeite, tu adianta, querendo te matar, querendo te parar Quem tem, tem, quem tem, tem Quem não tem, tem inveja de quem tem Por isso nessa, ô meu Deus do céu Recebe aí, ó E tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite E tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite Tem, 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 tem Meu Deus do céu, amém, eu vou voar, eu vou voar Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar Tá longe, eu tô no lugar, meu Deus do céu Deixa eu pegar, meu filho Deixa eu pegar, deixa eu pegar Pra terminar, pra gente mora assim, ó Mas é no dududu, é no chatatá, mas é na marcha Outro mar não vai te tomar, mas é no dududu É no chatatá, mas é na marcha É onde, é onde, é onde? É no chatatá, mas é no dududu É no dududu, é no chatatá, é na marcha Esse anjo não vai te tomar, vai te tomar, vai te tomar, vai te tomar Olha aí, olha aí Vai te tomar para você puxar Entra nessa marcha, entra na pedra Entra na batalha, entra na pedra Vai, meu Deus do céu Entra na pedra É muito forte É muito bom Coisa linda Muito obrigado, amiga da trauagem Muito obrigado Oh! 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Estou aqui pra te dizer Eu não troco, não vendo, nem negocio Herança que papai me deu Já chorei demais Pra chegar onde cheguei Ei, acabe, eu te pergunto Tu suportaria tudo que eu suportei Passei noites em claro, quase me desesperei Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei Fui jogado entre as cinzas por Deus do único É a cada minha, minha, tu não vai levar As afrontas foram tantas que eu até doerci E chamada de adulto era mais um esmoracinho É Deus quem me sustenta e hoje eu vou falar Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar Foi Deus quem me deu e hoje eu vou falar Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar Me aponte me vende Mão vendo Ei, tu trota Ei, eu não trota Então me dá Quando chora pra minha minha Eu sinto me matar Pesta morte, me vende Não perdo Então troca Então me dá Quando chora pra minha minha Eu sinto me matar Hoje é Isabel, anda matar ele Hoje é Isabel, anda matar ele Hoje é Isabel, vou te matar Vou te matar Ai, 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 ai Levanta a sua mão pra cima, diga assim Eu tenho uma história Diga eu tenho uma história Sem noites em claro Quase me desespero Meus irmãos me venderam Só porque eu sonhei Isso é segredo, né? É segredo Fui jogada entre as cinzas Por Deus não negar Não vai levar Reacabe a nossa vinha Ele não vai levar Eita! As afrontas têm sido tantas Que eu até adoeci Fui chamada de adúltera Mas não esmoreci Mas é Deus quem te sustenta Te sustenta Te sustenta Te sustenta Na bote, me vende Não vendo Então toca Eu não travo Então me dá Tu só leva minha via Se tu me matar Mas na bote, me vende Não vendo Então toca Éesa Então me dá Tu só leva minha via Se tu me matar Mas na bote, me vende Mas na bote, me vende Paz, me vende Mas na bote, me vende Mas na bote, me vende Pode as cuentas Pode as mis gentleman Mas na bote, me vende Pode as년� Pode as mães Pode as jasais Pode as igrejas Agora eu vou Vai te matar Agora eu vou Pode as matadas Pode as ratas Pode as armas Pergunta à igreja se eles vão vender Pergunta à igreja Baixão Levote, me vende Estão vendo Então volta Então me dá Só leva minha vida se for me matar Vou te 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 matar Mas quanto vale Não tem preço Mas quanto vale Não tem preço Mas quanto vale Mas quanto vale Mas quanto vale Que o ministério Essa é o sonho Essa é o sonho Essa é o sonho Nossa, o sonho é graça É para sair Ei, acabe a minha vinha Tu não vai levar Ei, acabe a minha vinha Tu não vai levar Foi Deus quem me deu E hoje eu vou falar Ei, acabe a minha vinha Tu não vai levar Levanta a sua mão pro céu E agora o Senhor Aleluia Jesus Oh glória Aleluia Maravilha Diga Jesus está aqui Diga Deus está aqui Diga eu sinto a presença do Espírito Santo Aleluia 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 Quero te dizer uma coisa Pastor André Quando Deus faz promessa Para um varão Ele cumpre a promessa Que ele faz Aleluia Marcha 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 Deixa Deus te usar Eita Jesus Maravilha Agora Heron Deus abençoa muito Sabe É crente que Deus abençoa muito Crente na posição Rapaz Fala pro teu irmão Fica na posição Olha pra ele Como é que tu quer ser abençoado Botando o gato No relógio Aleluia Aleluia Um certo Herodes Meu irmão Não quis adorar ao Senhor Morreu comido de bicho Porque não glorificou Hoje aqui nesta igreja Tem fogo Poder e um são Se não quer ser comido de bicho Marcha logo com o varão Mas se você não adorar Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido E quem fala mal do pastor Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido E quem não gosta de datíssimo Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido Um certo Herodes Meu irmão Não quis adorar ao Senhor Morreu comido de bicho O que não glorificou E hoje aqui nesta igreja Sem fogo Tem fogo Poder e um são Cada igreja Vai ser comido de bicho Vai ser comido E quem Comprar CD pirata Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem assina o gato NET Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Ai meu Deus Olha aí eu quero ver Você que é crente Vamos lá comigo assim Vai ser comido de bicho 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 E quem gosta de filme pornô Ai! Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Quem fala mal do seu irmão Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem cobiça as irmãs Vai ser comido de bicho Quem compra e não quer pagar Vai ser comido de bicho 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 E quem fizer repelirão Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Ai meu Deus O bicho vai comer muito hoje E se tu não se consertar Olha o bicho aê Maravilha do Senhor A semana toda Ela tentou de atribular Pisa na cabeça Ela se atende pra matar A semana toda Ela tentou de atribular Pisa na... Pisa nela aí Pisa nela Esmaga ela Olha aí Tem anjo Tem anjo Tem anjo Tem anjo na porta Esse mal da bar Tem anjo na igreja Ai meu Deus Sai de lá Sai de lá Sai, 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 sai Olha aí o diabo saindo E sai, 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 sai Sai da geladeira E vem pro meio do mistério Sai da geladeira E vem pro meio O negócio é no meio Esse negócio tem que ser espiritual Esse negócio é espiritual Ai meu Deus Essa vigília aqui tem que ser espiritual Então sai do mundo natural E entre no mundo sobrenatural Vai, vai, vai Vai, ai, 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 ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Olha tem anjo na porta Em cima da bar Tem anjo na igreja Olha tem anjo Tem anjo Tem anjo Tem anjo Guerreia aqui Guerreia lá Ele guerreia aqui Ele guerreia lá Ele guerreia na tua casa Ô meu Deus do céu Enquanto tu marcha aí Valeu tá acordando Mas é preciso tá ligado É que nesse mistério A espada tá cortando O laço de adultério Preciso tá ligado Porque ela é forte A espada tá cortando Esse laço de morte É preciso tá ligado Nessa autoridade Mas a espada tá cortando As enfermidades É preciso tá ligado Ô meu Deus Eu vou terminar Esse vento que venta É benção Não precisa você temer Tem um anjo do teu lado Tá cuidando de você Esse vento que venta Não precisa você temer Tem um anjo do teu lado Tá cuidando de você Quando o vento sobra É sinal que o mal vai se abrir Quando o vento sobra É sinal que o mal vai se abrir Quando o vento sobra É sinal que o mal vai se abrir Quando o vento sobra É sinal que o mal vai se abrir Quando o vento sobra É sinal que o mal vai se abrir 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 Olha o mal se abrir aí Quando o vento sobra É sinal que o mal vai se abrir Vai se abrir Vai se abrir Vai se abrir Esse maçapim Vai, oh meu Deus, olha aí, ó Na mão da calanchupe na Tem anjo aqui, ó Levanta tua mão e pega a vitória Olha aí, ó Ai, 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 ai Olha aí, olha aí Vai, com as mãos levantadas Adoro em carto, além da fornada E com as mãos levantadas Adoro em carto, olha aí, ó Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é Ele é teu Deus, ele é teu pai Oh meu Deus, olha aí, ó Ele é teu Deus, ele é teu pai Na mão da calanchupe na sarada Oh maravilha, maravilha de Deus Receba a vitória aqui nesse Receba a vitória de Deus aqui hoje Receba aí, tem gente rodando Olha aí, olha aí Deixa Deus jogar, deixa Deus usar Enquanto você baixa pra vitória Vai chegar, deixa Deus usar Deixa Deus usar, deixa Deus usar Enquanto você baixa pra vitória A semana toda ela tentou te atribular Pisa na cabeça, pisa na cabeça Pisa na cabeça, pisa Olha, pisa, olha, pisa Pisa na cabeça pra matar A semana toda ela tentou te atribular Na quarta-feira ela tentou te atribular A vida do crente tem que haver mais união É o pai contra o filho e irmão contra irmão Cuidado, hein? Esse é a casa do oleiro, é nessa hora que eu quero ver Tem crente querendo subir, mas a onda é pra você descer Mas é na hora do conceito que eu quero ver Agora o crente vai um poqueiro pular no poder Mas é na hora do conceito... Olha aí, eu quero ver, eu quero ver Mas é na hora do conceito que eu quero ver Agora o crente vai um poqueiro pular no poder Eu quero ver agora, hein? Eu quero ver A vida do crente, oh meu Deus Tem que haver muito união É o pai contra o filho e irmão contra irmão Olha aí, ó Esse é a casa do oleiro, é nessa hora que eu quero ver Tem crente querendo subir, mas a onda é pra descer Mas é na hora que eu quero Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, o crente for fodeiro pular no poder O crente linguarudo pular no poder Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero, oh meu Deus Eu quero ver, meu Deus, que que é isso aqui, Jesus? Olha aí, ó Eu quero ver o crente linguarudo pular Eu quero ver você pular Eu quero ver, eu quero ver Você vai me chover O que Deus vai fazer, você vai ver O que Deus vai fazer, você vai ver Ô meu Deus, maravilha de Deus Maravilha, maravilha de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Maravilha de Deus Levanta com a mão e dá uma linda salva de palma pra chance Há uma diferença de quem anda com Deus Ele não se apresenta É Deus quem diz quem Ele é Conhece o seu lugar Pois foi bem instruído Sabe que o contrito Deus não desprezará Ele não é vaso de ouro, porque a glória não é dele Vaso de prata o tempo vai lhe ofuscar Vaso de madeira o fogo não suportaria Vaso de barro hoje é assim que eu vou te chamar É matéria-prima tirada do chão Que eu abato, que eu exalto na minha mão Jogo no forno sete vezes para se firmar Mas te quebro de novo se eu não gostar Eu abato, eu exalto, te faço chorar Mas te revelo meus mistérios pra não se enganar Mais um aviso nessa noite Hoje eu quero dar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Cada pago oleiro deixa ele cantar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Há um segredo, um gemido, um choro na alma Que só o seu oleiro pode entender Enquanto os vasos estão rodando, se movimentando O coleiro está tratando pra poder encher Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Cada pago oleiro deixa ele tratar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque, não toque não Não toque não, não toque não Eu te abato, eu te exalto, eu te faço chorar Mais um aviso nessa noite Hoje eu quero dar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Cada pago oleiro deixa ele tratar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Cada pago oleiro deixa ele tratar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Deixa o vaso Cada pago oleiro deixa ele trabalhar Oh glória, quem tem glória é da glória Há um segredo, há um gemido, há um choro na alma Que só o seu oleiro pode entender Enquanto os vasos estão rodando, se movimentando O oleiro está tratando pra poder encher Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Cada bando oleiro deixa ele tratar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Cada bando oleiro deixa ele tratar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque, não toque, não toque, não, não toque, não Não toque, não, não toque Cada bando oleiro deixa ele tratar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque, não toque, não toque, não, não toque, não Não toque, não, não toque Pega o mal do leio, deixa ele tratar Não toque nesse vaso pra Deus não cobrar Não toque, não! Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você O nome do doador é Jesus de Nazaré Para receber a bênção é somente ter a fé O nome do doador é Jesus de Nazaré Para receber a bênção é somente ter a fé Vem cá, vem ver Vem cá, vem ver Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Pra quem vem buscar vitória Eu convido a você crer O anjo desceu agora Trouxe a bênção pra você Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O anjo desceu agora Trouxe a bênção pra você Meu Jesus tá preparando uma bênção pra você Aleluia Aleluia, nosso Deus é bom 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 Pedi ao meu Senhor, Ele mandou na hora O fogo lá do céu está queimando aqui agora Pedi ao meu Senhor, Ele mandou na hora O fogo lá do céu está queimando aqui agora Aleluia, nosso Deus é bom 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 O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém O fogo lá do céu não faz mal pra ninguém Aleluia, nosso Deus é bom 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 O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar O anjo do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar A doença sai, os demônios saem Quando o anjo do Senhor é poderoso Quando o anjo do Senhor vem operar Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz Quando Ele passa, tudo se acalma Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz Só Deus faz a alma feliz Quando Ele passa, tudo se acalma Quando Ele passa, tudo se acalma Só Deus faz a alma feliz Aleluia, nosso Deus é bom 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 Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lar Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta Ele vai trabalhar no teu lar Vai tocar o teu esposo Libertar todos os teus filhos Dar vitória pra você Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Eu quero chamar pra cantar comigo Minha amiga Regine Fandu Vamos, Zé Carlos Não quero em profetizar a vitória do glória Quem quer, abre a porta que Deus vai trabalhar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Deixa Deus trabalhar lá dentro do teu lar Ou abre a porta e deixa o anjo entrar Canta, Regine! Meu irmão, preste atenção Não tenha medo de ninguém Já fizeram tantas coisas Para me matar também Mas por Deus sou protegida Revestida de poder Podem até fazer uma curva Mas quem fez é quem vai morrer Se encerca por quê? Macuba não mata crente Macuba não mata crente Se o crente é crente, crente Macuba não mata crente Se você quer dar clore, adeus aí Se liga, vaso Entra nesse bando e não fica parado Olha, tem bando e não fica parado Olha, tem bando e não fica parado Se liga, vaso Entra nesse bando e não fica parado Vem comigo, vem comigo Eu te convido pro manto Do pai, do filho, do Espírito Santo Eu te convido pro manto Eu te convido pro manto Eu te convido pro manto Do pai, do filho, do Espírito Santo Vem comigo, vem comigo Olha se tá perdi de fogo, Jesus tá perdi de fogo, Jesus te convida pra você marchar Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei, eu marcharei, eu marcharei Na presença de papai Eu marcharei, eu marcharei Eu marcharei na presença de papai Eu marcharei, eu marcharei Marcha a igreja na presença de papai A terra não se manda, quem manda na terra é Deus A terra não se manda, quem manda na terra é Deus Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar A semana inteira ela tentou te derrubar Pisa na cabeça da serpente pra matar Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Quem tem autoridade pisa na cabeça dela Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça da serpente E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra a barreira do inimigo e da vitória o povo seu Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Quebra a barreira do inimigo e da vitória o povo seu Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus A vitória chegou, chegou, chegou a vitória ali Receba, você perdeu, já quebrou tudo Deus Meu Deus A ordem é pra machar A ordem é pra machar A ordem é pra machar E nunca pra recuar A ordem é pra machar A ordem é pra machar Diante de toda luta A ordem é pra machar Quando o povo de Israel no deserto caminhou Na frente havia o anjo Com o povo do Senhor Nosso Deus disse a Moisés Com que tem em suas mãos Toca nas águas, Moisés E o grande mar se abrirá Mas a ordem é pra machar A ordem é pra machar A ordem é pra machar E nunca pra recuar A ordem é pra machar A ordem é pra machar Diante de toda luta A ordem é pra machar O crente de fogo O crente de fogo Ele só tem vitória Ele passa pela luta E entra na prova E você que é vaso de fogo Venha também machar Use o seu sapato E comece a guerria Mas a ordem é pra machar A ordem é pra machar A ordem é pra machar E nunca pra recuar A ordem é pra machar A ordem é pra machar Diante de toda luta A ordem é pra machar O crente que macha Ele derruba muralhas Ele enfrenta o inimigo E pence a batalha E você que entrou nesta guerra Vamos até o final Pois nossa vitória Está nas mãos do general Mas a ordem é pra machar 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 E nunca pra recuar A ordem é pra machar A ordem é pra machar A ordem é pra machar Diante de toda luta A ordem é pra machar Esta igreja está marchando em direção ao céu de luz Pois lá nós sabemos que está nosso Jesus E você que está parado, comece hoje a marchar Se alistir do exército do Senhor Jeová Mas a ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E nunca pra recuar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar Diante de toda luta A ordem é pra marchar 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 E nunca pra recuar Mas é pra marchar Mas é pra marchar Mas é pra machar, mas é pra machar É pra machar, é pra machar É nunca pra recuar É pra machar, é pra machar É pra machar, é pra machar É pra machar, é pra machar É nunca pra recuar Vejo o homem de branco dentro da congregação Vejo o homem de branco com o cântaro na mão Vejo o homem de branco dentro da congregação Vejo o homem de branco com o cântaro na mão Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra você Ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água Pra beber ele quer te dar água Pra beber ele quer te dar água pra você Vejo o homem de branco dentro da congregação Vejo o homem de branco com o cântaro na mão Vejo o homem de branco dentro da congregação Vejo o homem de branco com o cântaro na mão Ele quer te dar água pra beber 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 O anjo desce lá da glória, trazendo pra você vitória Olha em meio a grande luta, você deve dar glória Se tudo é glória, vai descer vitória O anjo vai descer da glória, trazendo uma grande vitória Olha homem de Deus, dá glória Se der glória, vai descer vitória O anjo vai descer agora, trazendo pra você vitória Olha mulher de Deus, dá glória Se der glória, vai descer vitória O anjo vai descer da glória, trazendo uma grande vitória É glória, é glória, é glória Quem dá glória só tem vitória A luta passa na hora, é certo a sua vitória Olha em meio a grande luta, você deve dar glória Se tudo é glória, vai descer vitória O anjo vai descer da glória, trazendo pra você vitória Deixe o Espírito Santo te envolver Deixe o Espírito Santo te envolver Deixe o Espírito Santo te envolver Glória, 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 glória E você vai ver a glória de Deus aqui descer Glória, 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 glória Glória, 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 glória E você vai ver a glória de Deus aqui descer E você vai ver a glória de Deus aqui nesse Glória, 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 glória E o fogo vai descer Glória, 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 glória Se encha de poder, ele quer te dar água pra beber Ele quer te dar água pra beber Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor Eu sou canela de fogo, é teté de Jeová Estou nadando no azeite, não consigo parar Eu sou canela de fogo, é teté de Jeová Estou nadando no azeite, não consigo parar É labareda, é labareda de fogo, é labareda É labareda de fogo, é labareda, é labareda de fogo É fogo puro, é por isso que eu não mudo e não paro de adorar Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Onde? Onde? Onde Ele está? Diz! Onde? 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 Onde Ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração Onde? 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 Onde Ele está pássaros Manuel, Cora Onde? 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 Tiago! Ele, Me dá, me dá, me dá Me dá a minha bênção Pra depois subir Me dar a minha bênção Me dá a minha bênção pra depois dormir Ojo quebede, Moisés,もう morrer Eu posso ouvir O sono do bebê Ojo quebede zurück Ojo quebede Ele sou a morrer Ojo quebede, Moisés Eu posso ouvir o choro do bebê Hoje o que é verde, os reis vão morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Travou-se uma batalha no céu Milhares de anjos e o arcanjo Miguel Enfrentaram o dragão Pois procurou exupar o trono de Deus Seduzindo e arrastando Dessa parte dos anjos dos céus Seu lugar ele perdeu Recipitou-se na terra Seu fim preparado está Lutemos com o general Que é o leão de Judá Precipitou-se na terra Seu fim preparado está Lutemos com o general Que é o leão de Judá Mas a guerra está travada A terra está gemendo O inimigo está Virou-se a igreja só Crescendo milhares de anjos Os que descem do céu Anjos de fogos da parte de Deus Vieram na terra com uma missão Entrou na peleja Venceu o dragão Autor da vida Autor da vida, começo e fim O nome e a história Ele é tudo pra mim Venceu a serpente, ao céu me mandou Varão de guerra Vem pra guerrear Vem para louvar E já começou A vitória Vem do Senhor Mas a guerra está travada A terra está gemendo O inimigo está Virou-se a igreja só Crescendo Mas a guerra está Travada A terra está Gemendo O inimigo está Virou-se a igreja só Crescendo Contemplem agora Essa grande visão Anjos descendo Com vasos da mão Cheios de azeite Para te ungir No meio da guerra Vai te revestir Olhos de fogo Com forte trofão Cortando os laços Da congregação Onde ele passa Ninguém se contém Quente e caído Levanta também Vem pra quem Vem para louvar E já começou A vitória Vem do Senhor Mas a guerra está Travada A terra está Gemendo O inimigo está Furioso E a igreja só Crescendo Mas a guerra está Travada A terra está Gemendo O inimigo está Furioso E a igreja só Crescendo Toca essa trombeta varão Toca essa trombeta varão Toca essa trombeta varão É o Senhor te convidando Pra marchar Irmão Se é pra marchar Se é pra marchar Eu vou marchar Se é pra lutar Eu vou lutar Se é pra vencer Eu vou vencer Pois Deus me dá a vitória Se é pra marchar Eu vou marchar Se é pra lutar Eu vou lutar Se é pra vencer Eu vou vencer Pois Deus me dá a vitória Olha a bandeira Vitória Glória a Deus, caminhando eu vou para Cana Se você não vai, não me peça eu ir Glória a Deus, caminhando eu vou para Cana Se você não vai, não me peça eu ir Se você não vai, não me peça eu ir Se você não vai, não me peça eu ir Glória a Deus, caminhando eu vou para Cana Caminhando eu vou para Cana Glória a Deus, 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 caminhando eu vou para Cana Pedro, antes que o galo cantar Dessa noite três vezes tu me negará Pedro, antes que o galo cantar Dessa noite três vezes tu me negará Você já conhece essa história Sabe como tudo terminou, não é? Com trinta moedas foi caído E o beijo no rosto que o entregou Mas Jesus o chamava de amigo Mas até a sua voz ele o chamou Sentado no prático foi reconhecido E aquela mulher pra Pedro assim falou Você andou com ele Você andou com ele Tu fala como ele Você andou com ele Você andou com ele Você andou com ele E quando o galo cantou Com o olhar tão firme Jesus olhou Não era simplesmente o tom do galo Era a sua consciência que o avisou Você errou Você errou Você errou Você errou Você errou Você errou Mas conheço a tua alma E não desisto de você Pedro, eu sou teu amigo E hoje o inferno vai ter que ver E pro fraco eu faço forte e pro fraco E pro fraco eu faço forte e pro fraco eu faço valente Mas Pedro, você ainda me ama Vamos juntos pisar na cabeça da serpente Você errou Você errou Você errou Você errou Você errou Com a consciência Você errou Você errou Você errou Com a consciência Você errou E não desisto de você Pedro, eu ainda sou teu amigo E hoje o inferno vai ter que ver E pro fraco eu faço forte e pro fraco eu faço valente Mas Pedro, se tu me ama, se tu me ama Vamos pisar na cabeça da serpente Pisa Pisa Se errou Ai meu Deus Pisa 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 Você dormiu com ele Tu tem o cheiro dele Eu conheço a tua alma Eu sou teu amigo E hoje quem te acusa vai ter que ver E pro fraco eu faço forte E até o combate, eu faço valente Mas pra envergonhar hoje o teu inimigo Vamos juntos pisar a cabeça Vamos juntos pisar a cabeça da serpente Mas menos que ainda me ama Vamos juntos pisar a cabeça da serpente Pisa, 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 pisa Ai meu Deus Mais alto Ninguém pode te acusar não, viu? Tu ainda tem um amigo Fala, eu ainda tenho amigo Fala mais alto, eu ainda tenho amigo E qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Aplauda o Senhor Jesus O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder A minha alma está cheia de paz A minha alma está cheia de paz Tenho gosto e prazer Alegria em dizer Que a minha alma está cheia de paz Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu O hino da vitória Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu Eu vou cantar no céu O hino da vitória Eu vou cantar no céu O homem que viveu na Galileia Chama-se Jesus de Nazaré Agora está comigo Renova a minha vida Aumenta cada dia Mais a minha fé Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Peça ao Salvador Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está Neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar O nome do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar O nome do Senhor é poderoso Não há quem possa derrotar A doença sai A tristeza sai O nome do Senhor vai operar Põe um anjo aqui Senhor Põe um outro lá Põe um lar na porta E outro no altar Põe um anjo aqui Senhor Põe um outro lá Põe um lar na porta E outro no altar Não importa Não importa a igreja que tu és Se aos pés do calvário tu estás Se o teu coração é igual ao meu Dá-me a mão Dá-me a mão e meu irmão serás Desde o dia que aceitei Jesus A minha vida se transformou A minha vida se transformou Agora eu sou feliz Agora eu vivo bem Jesus salvou a mim E salva-te também Agora eu sou feliz Agora eu vivo bem Com Jesus e mais ninguém Com Jesus e mais ninguém Com Jesus e mais ninguém Eu me disfarçarei E entrarei na peleja Assim Acabe falou Pois uma vez que não era sua Até quem é de guerra Ele enganou Mas a Jeová Ninguém pode enganar O crente disfarçado Meu Deus vai revelar Diz que é do manto Diz que é de peleja Mas tá fazendo até fofoca na igreja Diz que é do manto Que é mulher de oração Mas usa a língua pra falar mal dos irmãos Diz que é do manto Diz que é do mistério Mas tá escondido no pecado de adultério Diz que é do manto Diz que é pregador Mas não obedece a palavra do Senhor Acaba vai cair Acaba vai cair Acaba vai cair Deus vai revelar O teu pecado hoje aqui Acaba vai cair Acaba vai cair Vai revelar O teu pecado hoje aqui Acaba vai cair Acaba vai cair Deu pra revelar o teu pecado, hoje aqui a capa vai cair Eu me disfarçarei, entrarei na pelejar Assim a carta me falou Pois uma vez que não era sua E até quem é de guerra ele enganou Mas a Jeová ninguém pode enganar O crente disfarçado, meu Deus, vai enganar Diz que é do mando, diz que é de beleza Mas tá fazendo até fofoca na igreja Diz que é do mando, que é mulher de oração Mas usa a língua pra falar mal dos irmãos Diz que é do mando, diz que é do mistério Mas tá escondido no pecado de adultério Diz que é do mando, diz que é cantor Mas obedece, vem! A capa vai cair, vai cair Deus vai revelar a tua vida hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair A mulher de Jeroboão tentou se disfarçar Foi a casa do profeta que lhe enganar Pedindo ser uma outra mulher Deus vai revelar quem é e quem não é Diz que é do mando, diz que é de beleza Mas tá fazendo até fofoca na igreja Diz que é do mando, diz que é de atitude Mas quando chega a noite canta irmão no Facebook Diz que é do mando, diz que vai no céu Meu Deus te envio no quartinho do hotel A capa vai cair, diz que é pregador Mas não obedece, vem! A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Vai revelar o teu pecado hoje aqui Oh meu irmão, tenha certeza Tem muita gente disfarçado na igreja Oh meu irmão, tenha certeza Tem muita gente disfarçado na igreja E ele diz que ele é homem de Deus No meio da multidão, isso é a fariseu, meu Deus E ele diz que ele é homem de Deus Só que nessa noite a tua capa derreteu Diz que é do mando, mas vai convido no pecado de adutério Diz que é do mando, ele diz que é vaso Mas tá andando com gente de afeminado Diz que é do mando, diz que vai pro céu A dancinha foi no quartinho do motel Diz que é do mando, diz que é pregador Mas não merece a palavra do Senhor A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar a tua vida hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Toma cuidado pastores que estão me ouvindo Deus está mandando eu te falar Toma cuidado pastores que estão me ouvindo Escute agora o conselho que eu vou lhe dar Toma cuidado pastores que estão me ouvindo Esse conselho vem de Jeová Toma cuidado pastores que estão me ouvindo Não coloque qualquer um em cima do altar Ei! Quem vai commandar? Fim de nada comanda na chuva E não vai seminar? Aqui não vai ficar Aqui não vai ficar Aqui não vai ficar Aqui não vai Vai Quem Vem 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 Dominar a seminar A capa vai cair Ei Ei A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Vai revelar o teu pecado A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, vai cair A mulher de Jeroboão tentou se disfarçar Foi na casa do profeta, quis lhe enganar Fingindo ser uma outra mulher Jesus vai revelar quem é e quem não é Diz que é do mando, diz que é do mistério o quê? Mas tá envolvido num pecado de adultério Diz que é do mando, diz que é pregador Mas não respeita a palavra do Senhor Diz que é do mando, diz que é da atitude Mas tá cantando as irmãs no Facebook Diz que é do mando, diz que é pregador Mas não respeita a palavra do Senhor A capa vai cair, vai revelar a tua vida hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado A capa vai cair, a capa vai cair Deus vai revelar o teu pecado hoje aqui A capa vai cair, a capa vai cair Vai revelar o teu pecado hoje aqui Gente, posso falar? Tem algum crente menino aí? A capa vai cair, a capa vai cair, a capa vai cair Uma vez nós fomos cantar em uma igreja E quando nós estávamos lá cantando O pregador falou que quem pulava, quem bradava Era crente menino E o pastor falou assim, meu filho canta Logo após o pregador, eu falei O que que eu vou cantar? E então ele falou assim Sobe lá, eu peguei e subi E Deus me deu um hino na hora Você crê que Deus dá um hino na hora? E eu peguei na mão do pregador Vou pecar pregador Oh meu pregador Posso cantarmos a parte de Deus? Pode Tem certeza? Vamos cantar Foi assim que Deus fez comigo Eu posso ser crente menino Mas não adotero Eu posso ser crente menino Mas eu não me vendo Eu posso ser crente menino O S-Show vai cantar Deixa o menino Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar O que que tem Se eu lutar assim O que que tem O que que tem Se eu vou lutar assim O que que tem Se eu adoro assim, é melhor pular aqui Porque ela, essa puta aí, é melhor É melhor eu pular Eu posso ser crente menino, mas não mando pelo Eu posso ser crente menino, mas eu não me perdo Então deixa o menino rodar Deixa, deixa, deixa Deixa o menino rodar Rodar, deixa o menino rodar Deixa Fico pra morrer de ver os crente falando Que pular é coisa da carne, não é do Espírito Santo O que eu posso fazer se eu adorar Deus pulando? Se fosse jogo do Flamengo, com certeza ele daria Então deixa Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa, deixa, deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar E aí